Saudações a você, meu amigo e minha amiga, você que acompanha o portal Boca no Trombone, eu sou o Marco Silva e hoje eu estou aqui para falar para você sobre qualidade de vida, atividade física, empreendedorismo e um pouco mais. Eu quero falar para você sobre uma atividade que um grupo de empresários jovens de Ponta Grossa vai participar. Mas para isso, para conversar conosco sobre este assunto e para falar mais sobre os jogos dos jovens empreendedores do Paraná, o JOGEPES, hoje eu estou aqui com a Maria Heloísa. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Marcos, como que vai? Tudo bem também. Maria, JOGEPES, uma atividade que é realizada pela FACIAP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado do Paraná, claro, no Núcleo Jovem, com o objetivo de fomentar a atividade física, fomentar a qualidade de vida. Como que isso está se dando aqui com o grupo de Ponta Grossa? Tem pessoas que vão participar? Como é que está funcionando isso? Nós somos, só para trazer um pouco do histórico do JOGEPES, ele começou ali em meados de 2017 e, como você falou, o objetivo é fomentação de atividade física do jovem empreendedor. Por que do jovem empreendedor? Porque normalmente tem uma correria do dia a dia, é tanta coisa, tantas agendas que a gente tem que cumprir, e a gente sempre esquece de cuidar da nossa própria saúde, a atividade física está nesse projeto de cumprir uma boa saúde. Pensando nisso, a FACIAP criou os jogos dos jovens empreendedores do Paraná. Nesse ano, fazia já dois, três anos que a CPG Jovem não integrava o time, dessa vez a gente entrou como participante e vamos entrar na competição. Somos 13 empreendedores, um deles, inclusive, está em Castro, a gente conseguiu trazer a CACIQ Par junto com a gente também nessa, e 12 aqui de Ponta Grossa. Nós temos que cumprir uma agenda de mais ou menos seis atividades por dia, durante sete semanas, dando 49 dias. No final, a gente vai concorrer, os melhores, os mais engajados, a um concurso de dança que vai acontecer em Foz do Iguaçu, no dia 25 de novembro. Ou seja, para você que está acompanhando a gente, eu quero te contar. Imagine se você fosse desafiado a realizar 49 dias de atividade física. Isso direto, ininterrupto. Detalhe, você atualmente está se mexendo, está cuidando da sua qualidade de vida? Nós queremos lembrar para você que este é o mês de setembro, que também é um mês destinado aos cuidados com o coração. Então, independente se você é empresário, se você é estudante, como é que está o seu sedentarismo? Você está se mexendo? Este evento tem o objetivo, então, de integrar também os empresários. Não é, Maria? Queria que você contasse um pouquinho, porque o portal Boca no Trombone vai apoiar, é apoiador dessa iniciativa. Então, você vai encontrar aqui no nosso portal mais informações sobre isso e também mais informações sobre a atividade da CPG Jovem. Essa atividade, esse envolvimento, esse núcleo nasce de lá. Isso mesmo. A CPG, ela veio, a CPG Jovem, no caso, para incentivar não só dos participantes, a engajar os participantes para fazerem, mas também a gente está promovendo atividades externas para que as pessoas também venham cumprir as nossas agendas em conjunto. Nós vamos ter um dia, que a gente está brincando, o dia J, do Jô Jefes, que a gente vai fazer palestras, vamos fazer promoções, fazer atividades físicas. Toda semana a gente está fazendo atividade coletiva, começando agora dia 25, que a gente vai fazer práticas de esportes coletivos para todo mundo se integrar, seja basquete, seja futebol, enfim, qualquer atividade que a gente possa fazer em conjunto. Além disso, o interessante do Jô Jefes é a superação. O nosso objetivo não é a gente chegar lá e correr uma maratona, é tirar as pessoas do sedentarismo, é a gente ir lá fazer 40 minutos de atividade física, seja qual for, seja uma caminhada, seja um pilates, um yoga, mas é se movimentar, é criar essa cultura, esse hábito de estar em dia com a atividade física. Bom, essa é a mensagem principal. Inclusive, eu quero convidar você a também fazer atividade física ao longo desse período. As atividades do grupo que pertence ao Jô Jefes, que vai participar, você vai visualizar, vai poder visualizar através do portal Boca no Trombone. E, é claro, fica esse convite, não é, Maria? Para que, independente se pertence ao grupo ou não, a pessoa cuide um pouco mais da própria qualidade de vida. Sim. Se você levantou da cama e fez 15 minutos de exercício e você nunca fez nada, já está valendo. Você já cumpriu ali o teu primeiro dever. Maria, eu vou aproveitar esse momento, vou pedir para você olhar naquela câmera e falar com pessoas como meu amigo Carlos, que trabalha muito, trabalha muito o dia inteiro e tem poucos momentos para atividade física, ou pelo menos ele acha isso. Mas eu gostaria que você incentivasse, não só meu amigo Carlos, mas todo mundo a se movimentar. Bom, eu vou incentivar o Carlos contando um pouco da minha história, pode ser? Vai, vai nessa. Aí, Carlos, está vendo? É para você, é para você essa mensagem. Carlos, e pessoas como o Carlos, eu, em 2019, ano de 2019, eu era uma pessoa obesa. Eu perdi peso ao longo do tempo, fiz uma cirurgia bariátrica e hoje eu estou treinando para uma maratona. Dia 20 de novembro, vou correr minha primeira maratona e foi uma construção diária, é um dia a dia, de estar ali, cumprir a disciplina, a movimentação. Como vocês, eu também tenho a minha agenda movimentada, eu sou empreendedora, gerencio, tenho bastante liderança de grupos e também preciso cumprir muitas tarefas de operação. Porém, todos os dias eu faço pelo menos uma hora de atividade física. Isso faz bem para mim, isso faz me sentir saudável e no final a gente sabe que está em dia com a saúde física, com o esporte, com o lazer também, eu sinto que é um lazer e hoje eu tenho qualidade de vida que eu não tinha anteriormente. Fica a mensagem para você, Carlos. Fica a mensagem para você que acompanha o Portal Boca no Trombone. Se movimente, faça parte. Bom, agora eu queria que você comentasse, Maria, sobre essa nossa parceria. Nós temos muitas coisas para divulgar para as pessoas. Nós vamos começar as atividades agora, vocês vão começar dia 25. É claro, a gente vai fazer parte. Então eu quero contar para você que o Carlos também fará parte desse movimento, porque ele trabalha aqui no Portal Boca no Trombone e ele vai fazer parte das gravações. Então ele vai ter que naturalmente se movimentar. Faça como o Carlos, faça parte desse processo. E é claro que ele está dando risada porque ele sabe que ele vai. Bom, mas eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre agora a programação. Começa dia 25 e a sequência das ações. Perfeito. No dia 25, a gente da CPG Jovem vai fazer a primeira atividade coletiva. A atividade de coletiva é uma das atividades que a gente precisa cumprir para pontuar, seja como equipe, seja como participante. Essa atividade vai acontecer às 16 horas. A gente vai alugar uma quadra e vamos fazer esportes coletivos ali durante 40 minutos. A gente vai escolher amanhã o nosso esporte coletivo, ainda que o grupo está bem animado, quer fazer todos ao mesmo tempo. Ao longo da semana, o grupo vai fazer as atividades individuais. Por exemplo, eu vou fazer na segunda musculação, pelo menos 40 minutos para pontuar. Na terça, vou fazer a minha corrida, que eu já faço. E, por exemplo, a Maria Angélica vai fazer o yoga dela, que ela gosta de fazer yoga. Isso vai pontuar tanto para ela como individual, como em grupo. De novo, no sábado, a gente vai se reunir para fazer mais uma atividade. Só que, dessa vez, é atividade em equipe, que também vai pontuar. Então, vai ser mais ou menos esse calendário ao longo da semana. Nas quarta-feiras, a gente vai perguntar como é que vai saber se a pessoa fez, se não fez. O que ela faz? Ela precisa postar uma foto, que ela cumpriu a atividade, no aplicativo do Jogeps. Então, o Jogeps tem um aplicativo que foi providenciado para os participantes pela FACIAP Jovem. E lá ele registra a atividade física e ali ele vai ser pontuado. Ele também tem que postar uma foto de ir realizando o exercício físico que ele está fazendo naquele momento. Além disso, todas as quartas-feiras, nós vamos nos reunir como grupo e vamos tirar medidas dos participantes para ver a evolução dele. E a evolução pode ser tanto em perda de peso ou ganho de massa muscular, em perda de gordura, enfim, que vai mostrar esse progresso. Ou, principalmente, a evolução mesmo como na atividade. Então, antes eu não conseguia correr um quilômetro, agora eu consigo correr dez. Um exemplo. Essa evolução que a gente vai medir ao longo desses 49 dias. Cada participante também vai poder colocar um objetivo próprio. Então, teve uma das nossas integrantes que colocou que ela vai fazer dez quilômetros, ela vai correr dez quilômetros até o final do programa, do Jogeps, em pelo menos uma hora e meia. É um desafio para você que nos acompanha também. Bom, são três empresários da região dos Campos Gerais, doze em Ponta Grossa, um em Castro, mobilizados para este grande empreendimento que é cuidar da qualidade de vida. Maria Heloísa, representante da CPG Jovem, envolvida no Jogeps, Jogos dos Jovens Empreendedores do Paraná. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Para você que nos acompanha, é claro, mais uma vez, aquele muito obrigado. Eu quero, mais uma vez, convidar você para fazer parte desta grande família do portal Boca no Trombone, que cresce cada vez mais. São agora um milhão de acessos no intervalo de 30 dias. Muito obrigado. Venha fazer parte conosco. Acesse bntonline.com.br. Seja nosso seguidor e seguidora também no Instagram e faça parte dos nossos grupos no WhatsApp. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, 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 tchau O que é isso?